Eu vi que me mandou mensagem que diz não ter saudade, orgulho e vaidade Senti que sentiu minha falta, implora pela volta, mas mesmo assim me solta Eu vi que quer viver de novo, mas relação só dura quando ninguém do povo sabe Então fica ligada, se bater saudade eu vou ligar de madrugada Talvez não se importe se eu te manter acordada, vamos passar essa noite igual na noite passada Então fica ligada, se bater saudade eu vou se ligar de madrugada E talvez não se importe se eu te manter acordada, vamos passar essa noite igual na noite passada Então sai do quarto na ponta do pé, entra no carro eu te faço mulher Te ofereço pra tentar fulé Sai do sapato e não faz barulho, vê se não explana o bagulho Quatro da manhã e eu vim do pé Gosto assim como tu faz, quando eu me revolto tu volta com a paz Viciado eu volto e sempre quero mais, quanto mais eu me solto tu me prende mais É bom demais, assim como tu faz, quando eu me revolto tu volta com a paz Gosto assim como tu faz, quando eu me revolto tu volta com a paz Viciado eu volto e sempre quero mais, quanto mais eu me solto tu me prende mais É bom demais O anjo que caiu no céu e cruzou o meu caminho, o meu caminho Da divado meu senhor que não me abandonou, me deu você pra eu nunca mais caminhar sozinho O anjo que caiu no céu e cruzou o meu caminho, o meu caminho Da divado meu senhor que não me abandonou, me deu você pra eu nunca mais caminhar sozinho Gosto assim como tu faz, quando eu me revolto tu volta com a paz Gosto assim como tu faz, quando eu me revolto tu volta com a paz Gosto assim como tu faz, quando eu me revolto tu volta com a paz Gosto assim como tu faz, quando eu me revolto tu volta com a paz Gosto assim como tu volta com a paz, viciado eu volto e sempre quero mais Gosto assim como tu faz, quando eu me revolto tu volta com a paz Já deu nossa hora, mas fica à vontade Pra decidir se quer ir ou não Tá ficando tarde, tô ficando louca Mas eu tô na tua intenção Te conheci através de um amigo Que disse que tu era muito louca E eu disse que tu combina comigo Eu beijo é o número da minha boca Fácil me ganhar, foda se me enrola Vamos fugir pra entrar pra um paraíso Hoje tu é tudo que eu preciso Mas também não vou encher tua bola Enquanto a gente tá sem nada Deixar o cheiro do teu corpo no meu Às vezes eu travo e perco Me acha só tu me abraçar Complica minha vida, tu é complicada Meu Deus, olha só no que deu Se for ir embora, melhor ir agora E vê no que vai dar Mas se quer ficar, pode ficar Só nós dois Pode deitar e pode me irritar Todo amor, preta, preta Se quer ficar, pode ficar Só nós dois Pode deitar e pode me irritar Todo amor, vaqueira, vaqueira Pois, isso é pegada, pegada de vaqueiro Ah 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 Obrigado.